Olá, você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, Engel é o que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo Days Gone, iniciando esse vídeo exatamente de onde eu parei no meu vídeo anterior. É bem comum, sabe? Não é mal, como assim? Não ter nenhuma foto da sua esposa, família. Ah é? Por que diz isso? Naquela época todo mundo usava smartphones. Era onde a gente guardava todas as fotos. Quando os telefones pifaram, quando a nuvem pifou, as fotos foram juntas. Pois é, eu acho que nunca tinha pensado nisso. Minha esposa, a Carrie, o pai dela era fotógrafo. Das antigas, sala escura, produtos, tudo isso. E o uso demais pra entrar na era digital, eu acho. Se não fosse por ele, eu também não teria nenhuma foto. Pois é, bom, eu odiava eles. Celulares, no caso. Parecia que todo mundo tava sempre com a cara enfiada naquelas coisas. Eu nunca tive um. Interessante. Como você conseguiu? Eu trabalhava como mecânico, eu tinha a minha própria oficina. Eu devia ter a última linha fixa de Farwell. Como é que tá? Depende agora. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos, anda logo, caralho! Não dá pra ir mais rápido. Anda logo! É isso que vocês chamam de motivação? O coronel montou um campo de trabalho no lado sul da ilha. Pra quem não está apto a servir. Alguns? Precisam de um incentivo a mais. Ok. Vamos, venha comigo. Sim, senhor. Suba lá com os outros. Boa sorte, Saint John. Te pegaram também, é? Então tá. E aí, cara? Que bom te ver de novo. Saint John, né? Didi Saint John. Taylor, que merda é essa? Didi, Didi. Eu já disse. Tô só de zoeira, cara. Conseguiu alguma coisa? O quê? Uma mulher que você estava procurando, que estava andando com vocês. Não. Aí, eu preciso de todas as joias, relógios, essas coisas. Anda, no saco. Beleza, cara. Você que manda. Teu cu. Recrutas não podem ter acessórios pessoais. Essas merdas só servem pra ser roubadas. Anda, bota aqui. Ah, essas merdas vão ser roubadas. Boa desculpa. Atenção! Descansar. Visitantes não são bem-vindos. Vocês estão aqui porque foram convidados. Recrutados por meus oficiais de confiar. Quando me responderem, comecem dizendo o sobrenome. Depois o nome. Tô numa boa, igual todo mundo. Nome. Merda. Adkins. Crystal. Senhor. Quantos homens já matou? Antes ou depois? Responda a pergunta. Vai se foder. Todos nós fizemos coisas das quais não nos orgulhamos. Para sobreviver. Para continuar vivos. O Todo-Poderoso entende. O Todo-Poderoso perdoa. Mas aqui, no rosto dessa mulher, estão as pegadas de Satanás. Tatuagens de cadeia. Prova do que você foi e sem dúvida continua sendo. São pessoas como ela que são responsáveis por atrair a ira do Todo-Poderoso sob todos nós. Isso. Levem-na para o campo de trabalho. O quê? Vai se foder. Vão se foder. Seus caipiras de merda. Me larga. Começa, vai. E você? Ah, Taylor. Ah, Wade. E, ah, não, senhor. Eu, ah, eu nunca fui preso. Eu nunca matei ninguém, nem nada disso. Você passou um bom tempo na merda. Isso quer dizer, eu, eu sei atirar. Meu pai me levava para caçar quando era criança. Em um acampamento perto de Clement Falls. Era... E você, meu filho? Sabe como usar uma arma? St. John. Deacon. Sim, eu sei como usar uma arma. Você é um vagabundo. Quero ver o seu braço direito. Divisão de montanha. Iraque. Afeganistão. Serviço honroso? Não menta para mim. Eu vou saber. Servi uma vez. Servi com honra. Odiei cada minuto. Não mentirás. Não mentirás. Bom rapaz. Levante a mão direita. Jura solenemente apoiar e defender a nova constituição dos Estados Unidos contra todos os inimigos, naturais e não naturais, honrar e apoiar a nação e obedecer a todas as ordens sem questionar? Então, você jura? Eu juro. Despeçado? Venha comigo. Mandou bem. O Capitão Curry não tem trazido muitos recrutos ultimamente. Ele deve estar impressionado com suas habilidades em combate. Ah, eu passei um bom tempo na merda. Você sabe como lidar com os frenéticos? Sim, senhor. Eu sei o que todo mundo sabe, senhor. Muito bom, muito bom. Aqui. Vamos deixar o doutor dar uma olhada em você. O pulso tá bom. Coração bom. Tá com uma queimadura feia aí. Como é que foi isso? Eu arranjei uma briga com um fogão a lenha. Fogão a lenha, é. Quem fez o curativo? Eu fiz. Não está mal? Nada mal. Obrigado. Mantenha protegido ou vai perder o braço. Compreendes, amigo? Sim, sim. Entendi. Eu quero que você volte aqui daqui a alguns dias. Entendi. Então, doutor. Ah, ele pode servir. Loarabien. Fará alguma missão lá na merda? Desculpe, doutor. Yatiene Novia. Ele é comprometido. Deixa eu adivinhar. A bruxa da ilha Wizard. Baja conjos. Boa sorte, amigo. Vamos, filho. Eu normalmente não tolero em subordinação chamar um oficial de bruxa, mas abro exceções para alguns dos oficiais mais excêntricos. Sim, senhor. Abra essas exceções porque todo homem e mulher que ainda vive tem um papel a cumprir. Você acredita em Deus, St. John? Nunca pensei muito nisso, senhor. Bom, já está mais do que na hora de pensar. Ele tem um plano para nós. Todos nós. E minha parte é esta. Senhor? Este lugar... Este lugar... Eu tive uma visão. Ah, nada grandioso como aquelas do Antigo Testamento, nenhuma carruagem de fogo ou sarço ardente. Eu só acordei um dia antes da praga divina ter chovido pelo mundo e sabia que este aqui seria o lugar. O lago Crater? Ah, a ilha Wizard? Eu a chamo de Arca. Você conhece a história da Arca de Noé? Sim, digo, sim, senhor. Quer dizer, todo mundo conhece. Verdade. É surpreendente como poucas pessoas leram a Bíblia ou o livro do Apocalipse. Você está falando do Gênesis, a história do Noé? Digo, ela está no livro do Gênesis, senhor. Sim, claro. Ok, filho, vamos colocar você em ordem. Você é que manda. Então, não temos um uniforme adequado disponível, sinto dizer, mas... Acho que... Oh, aqui. Experimenta. Parece que serve. Eu fico com isso. Bom, se não importar, foi um presente de um velho amigo. Um velho amigo. Não sobraram muitos desses, não é? Não, sobraram. Ok, soldado. Não quero ver você usando isso. Agora é um de nós. E normalmente os recém-chegados começam com a patente de recruta. Mas como o Capitão Curry elogiou a sua experiência no campo, você vai começar com a patente de soldado. Meus parabéns, filho. Obrigado, senhor. Agora, vamos arranjar trabalho para você. Ótimo. Então, o que eu estava dizendo? Você estava me contando sobre a Arca, senhor. Sim, a Arca. O que você está vendo aqui é só uma parte dela. Atrás de nós existe uma série de cavernas e passagens que levam daqui até o pico do Cone. Quando o nosso trabalho estiver concluído, elas estarão cheias de sementes, plantas, arquivos de computador e livros. O mundo pode morrer, mas nossas conquistas na medicina, ciência e tecnologia não irão morrer com ele. Não, senhor. Mas a ilha é mais do que só uma Arca, Calvo. É uma fortificação, uma fortaleza. Aqui no Portão Norte estamos reunindo armamento suficiente para enfrentar os frenéticos. Temos rifles, granadas, metralhadoras pesadas e lança-foguetes. Temos equipamentos para produzir munição de todo tipo, todo calibre. Esta é nossa área de engenharia mecânica. Se precisar de consertos, fale com o oficial responsável. E como você pode ver, com a ajuda da antiga Guarda Nacional, estamos construindo uma frota de caminhões e outros veículos. Quando as hordas forem eliminadas das rodovias, vamos começar a reconstruir estradas e pontes. A estratégia de queimadas de vocês pode segurar as lagartixas e os frenéticos, mas não vai limpar a rodovia, não vai parar as hordas, senhor. Nós sabemos, Cabo. As hordas... As hordas são um bicho diferente, não são? Mas temos um plano. Plano, senhor? Benjamin Franklin disse, a falha na preparação é a preparação para a falha. Não vamos falhar. O coração do exército está aqui no portão, pronto para se mover as minhas hordas. Essas barracas abrigam centenas de mulheres e homens como você, que juram e dedicam suas vidas a essa luta. Mas eu tenho outros planos para você. Uma tarefa que exige mais do que a capacidade de sobreviver na merda ou de usar nada. Ah, posso contar com você, filho? Ah, sim, senhor. O que o senhor precisar. Você me perguntou como vamos derrotar a horda? Permita-me mostrar. Vai da frente. Eita! Uau! Caralho! Tudo bem aí, Tenente? Oi, coronel. Desculpa por isso. Acertou-na demais nessa amostra. O Tenente Weaver é nosso engenheiro químico e está trabalhando em novas maneiras... Explodir a porra toda! ...de derrotar o inimigo. Foi mal. Mas, é... Ah, meu nome é Weaver. James. St. John. Diga. Essa parada toda de milícia é só pose, né, coronel? O soldado St. John acaba de entrar na unidade do Corey. Se precisar de alguma coisa lá da merda, fale com ele. Ah, isso sim. Aqui tem coisas que eu preciso. Está trabalhando em quê? Ah, só um agente gelatinoso para combinar ácido naftênico e palmítico. Você está fazendo napalm? É, isso. Esse cara entende das paradas. É, foi só um palpite. Desculpem por interromper. Ah, sem problema. Ah, coronel. Estou bem perto, coronel. Bem perto. Isso é bom. Isso é ótimo. Aonde vão, coronel? Ver a bruxa da Ilha Wizard? Isso é tudo, Tenente. De novo, peço desculpas pelos oficiais mais excêntricos. Não precisa, senhor. Temos uma última parada. Por mais que eu acredite no trabalho do Tenente Weaver, o que você está prestes a conhecer pode ser, acredito eu, o caminho para a vitória. Beleza, o que é isso? Senhora, eu peguei tudo o que tinha no formulário. Isso aqui parece emanciante de roupa. Não, senhor. Ok, então leia o rótulo. Ingredientes ativos, cloro... cloro... fórmio... e... a... a... ter... 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 Taca. Some daqui. Some! Some! Matt, não vou conseguir, se tiver que buscar os meus próprios suprimentos. Eu já resolvi. Tenente Whittaker, este é o soldado St. John. Ele é um novato da unidade do Curry. Tem experiência em andar pela merda. Leia isto. O quê? Leia isto. Você sabe ler, não sabe? ingredientes ativos, cloroformio, aterpneol, álcool benzílico, acetato de tílio... Isso serve quando ele começa. Eu o deixo com você. Pode continuar, tenente. Espera lá fora. Sara... Sentido, soldado. Sara, eu... Não. 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 Você... Você morreu. Você... Você morreu. Você... Você tinha morrido. Ei, 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 ei... Você morreu. Está tudo bem. Você morreu. Eu estou aqui. Espera. Espera. Espera um segundo. Eu... Eu não entendo. Eu não consegui te achar. Corrido e eu... Não. Nós tivemos que fugir e... E tivemos que ir para o sul. A Nero disse que ninguém escapou. Eu achei o O'Brien e eu descobri que eu vou passar. E eu não ganha. E eu achei que... Nunca pensei que fosse te ver de novo. Eu não consegui te ver. Não. Não, eu não posso. Eles estão te obrigando a ficar aqui. Não. Você não entende. Estamos em guerra. Você não percebeu? Nós podemos ganhar essa guerra. Vim para lutar uma guerra. Eu posso ajudar. Posso fazer a diferença. Mas eu... Não posso ir com você. Eu tenho que ficar. Você não entende. Você pode ficar aqui comigo. Me ajudar. Olha, depois... O que você quiser. Nós... Nós podemos ir aonde você quiser. O coronel procura você. Sim, senhora. Espera. Espera um pouco. O formulário de pedido. Obrigada, soldado. Palavro de pedido. Tuco. Seg concern. Cabo St. John chamando o Tenente Weaver. Responda. St. John chamando o QG. Aqui é o Weaver. O que que manda, cabo? Seu formulário de pedido diz que você precisa de mercúrio. Faz ideia de onde posso encontrar? Sim, claro. Eu devia ter anotado essa parada pra você. Ele vem do... Sinab. A unidade do couro achou uma mina norte do lago da área. Vai pra lá e me chama quando chegar. Sim, senhor. Oi, aqui entre nós. Se o coronel não estiver na área, esquece isso de sim senhor, não senhor, beleza? Senão eu me sinto velho. E eu sabia que a Sarah estava viva! Eu tinha esse sentimento, tinha certeza que ela estava viva. Eles se encontraram aí, mas eles têm que manter aí, de certa forma, as aparências. Eu não sei ainda exatamente porquê. Eu tinha achado estranho a conversa lá do... do coronel com o médico. Não sei se foi algum problema na tradução, que ele fala que ele tá noivo e não sei do quê e fala da bruxa da ilha. Pelo jeito, a bruxa da ilha aqui é justamente a Sarah. Pelo que eu entendi, ainda tá meio nebulosa, meio confusa. Aí é a história. Mas eles estão mantendo as aparências. Não sei se eles vão poder contar, né? Que eles são casados e tal. Não sei ainda o que acontece. Sou novo aqui, então a gente tem que ficar quieto e observar até entender. Depois que você entende, você bola uma estratégia e age. Soldado de St. John, não é? Sim, senhor. Entre. Estou só tomando um chá de ervas, cortesia da tenente Whittaker. Quer experimentar? É bom pra digestão. Ah, não, senhor. Obrigado, senhor. Eu só estava procurando o cronograma de trabalho. Eu tenho uma tarefa pra você. Homens, cabo. Não que mereçam ser chamados assim. Pegaram um dos nossos. A tenente Justin Norwood, um oficial excelente. Eles estão com ela, então... É. Tá, eu vou trazê-la de volta, senhor. Graças a homens como você, vamos retomar o mundo. Dispensados. St. John, responda. É o Capitão Corey. Tenho um trabalho pra você. Capitão Corey, é... No posto avançado do Lago Diamond, acertei? Recebido. Ganhamos um ponto de habilidade bacana. Isso vai ser muito útil. A história do jogo tá muito denso. O jogo tá muito legal. É muito conteúdo, muita cena não interativa. Muitos diálogos. Tanto que eu quase não consigo falar durante os vídeos. É bem complicado pra achar espaço aí pra poder comentar. Deixa eu ver aqui. Eu preciso abrir a categoria 5. Então é bom comprar algo da... Não, isso não... Isso sim. Aumenta o espaço no inventário pra componentes da criação, armadilhas e arremessáveis. Legal. Eu vou poder agora transportar mais itens no meu inventário. Eu tava sempre sem poder pegar nada, né? O inventário sempre cheio. Eu vou liberar mais espaço aí no inventário. E libere aí amor no seu coração. Não esqueça de deixar um like no vídeo. Clica aí no gostei. Clica no joinha. Inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil ou CJBR. Lembrando que eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo. Me chamam aqui das três maneiras. Não esqueça, é claro, de ativar o sininho do canal pra você ficar por dentro das novidades. Eu, sinceramente, quando eu peguei esse jogo, né? Eu gravei lá no lançamento. Gravei vídeo lá no lançamento. Gostei, achei bacana o jogo. Eu tava até com boas expectativas naquela. Eu tinha visto e tinha achado muito legal. Eu vi o jogo e achei muito legal. Só que esse aqui é um jogo da Band Studio. É o primeiro projeto da Band Studio pra Playstation 4. O último jogo da Band Studio pra um console de mesa foi pro Playstation 2. De lá pra cá, eles só faziam jogos pra portáteis. Então era jogo pra PSP, jogo pra PS Vita. Eu tenho um jogo da Band Studio que é o Uncharted do PS Vita. Tem até vídeo aqui no canal. Eu tenho o jogo da Band Studio pra portátil. E eu não achei tão excepcional assim o Uncharted pra PS Vita. Então eu tava meio assim desconfiado. Será que vai ser um jogo legal e tal? É uma equipe relativamente pequena. Foram menos de 100 pessoas no estúdio aí pra fazer esse jogo. Pro tamanho do jogo é uma equipe relativamente pequena. E no final das contas, o jogo superou praticamente todas as minhas expectativas. Quase todas as minhas expectativas o jogo superou. Principalmente na parte da história, que a história tá muito legal, bacana. Chama atenção, te segura. Você quer voltar a jogar não só pelo jogo em si, que é muito legal. A jogabilidade é ótima. Visualmente o jogo é muito bacana. Mas você quer voltar a jogar pela história. Você quer saber o que vai acontecer. Muito bem feito. Então eu tava desconfiado, não pelo jogo em si. Pelo que eu tinha visto antes do lançamento, parecia ser muito bom. Eu tava desconfiado pela Band Studio, né? Desde o Playstation 2, que eles não faziam jogo pra console de mesa. Só portátil, só portátil, só portátil. Falei, pô, será que eles vão ter capacidade de fazer um jogo triple A? Uma coisa grandiosa aí. Pra um console de mesa como o Playstation 4. E eles mostraram aí que eles têm sim condição. E eu espero que a empresa continue fazendo jogos aí pra consoles de mesa. Esse aqui vale muito a pena. Você tem Playstation 4? Lembrando que é um jogo exclusivo da Sony. A Band Studio costuma fazer jogos pra Sony. Tem Playstation 4? Compre o jogo que vale a pena. Sim, o teu rádio tá funcionando. E aí? É, quer dizer, nada não. Só tô dando um oi mesmo. Eu não falei com você desde aquele esquema... Ah! É, quer dizer, nada não. Só tô dando um oi mesmo. Eu não falei com você desde aquele esquema de juramento. Parada louca. Taylor, sabe, eu tô meio ocupado. Ai, ai, mas que merda eles te colocaram pra fazer, hein? Eu tô na porra da enfermaria. Passou o dia todo queimando ninhos, ocupando árvores, carregando lenha. Então foi mal. O que é que você tá fazendo? Pesquisa. Me botaram pra rodar pela merda achando suprimentos pros oficiais que trabalham com... Sei lá. Ah, caralho! Tô sabendo! É, trabalhando com armas biológicas, armas químicas, essas coisas. Queimar os frenéticos todos, é isso? É, olha... Taylor, eu tenho aqui. Beleza, beleza. Aí, aí, aí. É, olha... É que... É que eu tô meio na dúvida sobre tudo isso. Essa parada... Militar. Sacou? Taylor, que rádio tá usando? Isso é coisa que... Você não foi curado? Merda! Foi o que eu pensei. Eu tenho aqui... Desligo. O servo na pista. Uau, ele não é muito esperto. Mesmo sem trânsito. Malandragem. E essa horda que apareceu aí, vocês viram? As hordas aparecem do nada. É uma coisa inacreditável. Parece que sai de um bueiro, assim. Claro. A gente sabe que as hordas, elas gostam de se agrupar depois em cavernas, pra hibernarem em cavernas. A gente sabe. Só que tem hora que você não vê essa caverna. Tem hora que você tá andando aí, você vira uma pedra à esquerda. Pronto. Aparece um milhão de zumbis aí. Aparece essa horda. Se a horda te pegar, já era, né, filho? O caixão e vela preta. São muitos e são rápidos. Bom, mas basicamente era isso que eu queria mostrar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Apoie o trabalho do canal aí compartilhando esse vídeo. Tem o botão compartilhar aí embaixo. Copia o link. Manda aí no seu grupo de WhatsApp, pros seus amigos que eles vão gostar. E não esqueça também de deixar o seu comentário. que eu leio todos os comentários que vocês deixam aqui no canal. E hoje eu vou ficando por aqui, desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu, até mais. Fui!